Põe lá na pia, lá, ou no fogão, lá. Ah, eu não sei fazer, vô. Eu não sei fazer, vô. Eu quero a sua ajuda. Ih, você tá fazendo tanto tempero pra quê? Pra temperar as carnes pro seu casamento. Pronto, aí. Aí. Dá aqui, isso aí. Ah, é. Tá bem enxugado, não tá, não tá. Faz ela pra mim um chazinho. Lava bem, hein? Lava bem, cara. Rapaz do céu. Ô, vó, vem cá ver essa lavada aqui, vó. Vem cá me ajudar, vó. Vó. Ô, vó. Avó pediu pra você lavar bem, uma a uma. Uma a uma? É. Então manda ela vir aqui lavar. Vou falar duas tiras aqui pra mim.